Meu marido exigiu dinheiro para assinar o divórcio, Suelen, história de separação problemática Bem louco Separação complexa Sabe, quando o casal ainda... Geralmente, quando tem problema é que o casal se ama ainda Ah, agora eu entendi Posso estar errado? Não É porque, quando dá muita treta, é porque o casal ainda pensa em voltar um dia Será? Ou então é porque já se odeiam, né amor? Eu vou dar uma olhada nessa história aqui Tem uma olhinha furada essa Banda aqui, ó, pra esse meio que a gente lê sua história aqui também Meu ex exigiu dinheiro para assinar o divórcio Oi, meus amores, acompanho seus vídeos e sou super fã É fã mesmo? Faz isso? Manda para os outros? Tadinha Tem que saber Beijo Minha história talvez não seja muito atrativa, mas estou contando para que outras mulheres Fiquem atentas aos sinais que aquele cara pode ser um mal caralho Então é uma história para a gente pegar a lição de moral É isso aí Entendi, no final vai ter uma liçãozinha de moral É, tá bom Comecei meu namoro quando eu tinha meus 15 anos de completo Era um namoro tranquilo, nem tanto Guardem essa informação aos meus olhos Ah, os olhos dela ela achava que era tranquilo Fica confuso, mas nem tanto por quê, né gente? Coisas acontecem com 15 anos Com 15 anos a gente não tem maldade para ver as coisas Ah, não tem gente Eu acho que a gente só começa a crescer mesmo E olhe lá depois dos 30 30, eu também acho Comecei a crescer ontem É, tipo isso Estava naquela fase de ilusão 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 Achando os ciúmes dele uma coisa fofa Não, o ciúme nunca é fofo Um sinal de que ele gostava de mim e estava apenas tendo cuidado de um namorado apaixonado Mera ilusão Nunca ganhou nessa Concordo com ela Ah, é estressante Cuidado é uma coisa, ciúme é outra, sabe? Eu não sou ciumento, eu sou cuidador Só um pouquinho, porque eu também não te dou motivo Graças a Deus Mas ele meio estranho Quando ele vê alguém olhando diferente Já fica logo igual um pavãozinho Ué, você quer que eu não me importe? Se alguém te olha diferente Como é isso? Mas assim, não me enche o saco Dessa forma, aos poucos, ele foi me afastando dos meus amigos Já, mas faria isso Ah, ele é doentinho, né? É E os poucos que mantinham eram as que também tinham namorados e passavam pelo crivo dele Nossa Só deixou mulher, né? A situação foi cada vez mais piorando Os ciúmes foram ficando cada vez mais excessivos E mais, e eu ainda não enxergava maldade Minha mãe bem que tentava me alertar Mas eu, birrenta, como todo adolescente, não escutava Era tão ruim Que nem meu vizinho de infância, que eu conheci bem antes dele Eu podia cumprimentar Ai, gente Aí é difícil Aí é com todo mundo, né? Espirrou, ele tá lá Não poder cumprimentar É um pouco demais, né? E se eu saísse sem ele, tinha que dar todo o roteiro de onde eu iria E se fosse mudar alguma coisa, tinha que ligar e avisar Nossa Detalhe, nessa época ainda não existia celular E como é que você avisava? Nossa, e você avisava? Exatamente O tempo foi passando E quando estávamos com oito anos de namoro Nos casamos A burra aqui teve pressentimento e pensamento idiota Essa fase dele vai passar com o casamento Ele age assim por insegurança Hoje não admito que nenhuma mulher aos 23 anos Pense dessa maneira É, porque a gente É, eu entendo Essa idade é uma idade muito imatura Quando alguém vem falar qualquer coisa comigo De relacionamento nessa idade Fala, ai, vai estudar Vai estudar Vai viver sua vida A gente deu certo, sabe? Exatamente Muita gente não dá certo Não dá, não funciona Porque você vai crescer Vai mudar o seu pensamento Você vai pra caminhos diferentes É verdade É verdade Assim, faz tudo antes Se realiza antes Aí depois você entra no relacionamento Conhece alguém bacana E vai juntar os paninhos Casamos e fomos morar com minha mãe Pois já era idosa E eu não tinha coragem de deixá-la só Detalhe, guardem isso também Bom, nada aconteceu como eu previa E os episódios de ciúme continuavam Nem os parentes, irmãos, cunhados e primos deles escapavam Nossa, familiar, hein? Nossa Eu não podia olhar pro lado que já vinha com essa De que eu estava olhando pra alguém Nossa Isso foi me enchendo E o amor foi perdendo o brilho Acho que nem era amor Nem da minha parte Nem da dele Então, depois de quase 7 anos de casamento E 15 de relação Contando com a época de namoro Cansei de vez E resolvi me separar Não tivemos filho Quando falei pela primeira vez no assunto Ele não aceitou muito bem E tentou que permanecêssemos juntos Dizendo que ia mudar Dei um prazo E a mudança nunca chegou É muito difícil Você dar um prazo pra isso, sabia? É muito difícil Uma pessoa quer assim mudar Eu acredito nesse tipo de mudança Quando você trabalha a origem dos ciúmes Que é insegurança Vai ficar bem velho, hein? Até a mudança Já aguenta muita coisa Vai demorar, né? Eu tomei a decisão E aí o inferno começou Passei a dormir em outro quarto Saia sem avisar Não dava mais nenhuma satisfação Eu estava decidida E na cabeça dele Só pensava que eu tinha outro Continuava a acreditar Que a lenda do unicórnio Era real Ver chifre na cabeça de cavalo Só em lenda Porém, de tanto ele me encher Eu acabei saindo Com uma pessoa maravilhosa Ai, gente Que hoje é meu atual marido Mesmo assim Não deixei que ele soubesse Pedia pra ele ir embora E nada Ele não saia de casa Mas no caso Era ele quem deveria sair Pois a casa era da minha mãe Exatamente É Essa época já existia o celular Mas só com SMS Eu trocava mensagens Com meu namorado Fala assim porque na minha cabeça Não considerava mais meu ex Como meu marido É, você já falou Que não quer mais Terminou ele Que não queria ir embora Ele que não quer ir embora Desde o meu pedido De separação inicial Até ele sair de casa De fato Passaram-se quase 10 meses Que tortura, hein Imagina Na remessa a pessoa Não vai embora da sua vida Nossa, gente Pelo amor Nesse meio tempo Tinha minha mãe Que foi pro universo E a minha agonia Só piorou Que situação Não vi a jeito Tirar ele de casa Até que um dia Tive uma ideia Comprei um celular novo Pra mim E deixei escondido Pedi meu amor Pra passar uma mensagem Pra mim E deixei o celular velho De bobeira Em cima da mesa Funcionou Ele pegou E viu a bendita mensagem E quando vi ele Com o celular na mão Rapidamente Tomei e joguei Dentro da pia E abri a torneira Nossa, ela comprou Pra estragar Mas a reação dele Foi a pior possível Queria mandar ele E meu namorado Pro universo Esse é o futuro De um ciumento Desse tipo, tá? É sempre assim Começa com O pessoal teve que Fazer umas edições Porque ele começou A fazer carinho nela Olha aí Gente, começa Com um ciuminho bobo E se o negócio Vai escalando E você percebe Que tá escalando Esse é o futuro É isso Mas a reação dele Foi a pior possível Eu queria mandar Meu namorado Pro universo E eu apesar do medo Não demonstrei Porque sabia Que ele era covarde Apenas enfrentei E disse Vai em frente Mas sabe Aqui há três cartas Nas mãos E três amigas Que você não conhece Contando a minha história E afirmando Que se algo acontecer Comigo ou com ele O principal culpado Vai ser você Nessa hora Nessa hora Sentia as mãos dele Afrouxando E continuei Ah, ele tava 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 Fazendo coisa com ela Tive que ser ditada Essa parte Entendi E você reze muito Por nós Pra que nada Aconteça comigo E com ele Porque senão Essas cartas Vão parar na pole Nessa mesma noite Ele saiu de casa Só assim Pra tirar Essa criatura De casa Nos dias seguintes Ele começou a vir Buscar as coisas dele Mas aí passou A levar os objetos Que ganhamos no casamento Taças de cristal Baixelas Conjunto de chá Etc O que é baixela? Não sei O que é baixela? Ah, deve ser Aquelas pecinhas Que você coloca Bem baixa Comida Não Tipo travessas Ah, tá Entendi Levou a TV O videocassete Entre outras coisas De maiores portes Até que um dia Ele não conseguiu mais entrar Troquei os cadeados E a fechadura do portão Aí começou a saga Pra ele assinar as papeladas E ele marcava E nunca ia Ao escritório do advoca Até que um dia Ele soube Que meu padrasto Tinha recebido Todo o atraso Do pedido da pensão Da minha mãe E resolveu me ligar Dizendo que Se eu desse a ele 50 mil Ele assinava os papéis Gente, que folgada Me diz que você não deu, tá Me diz que você não deu Não pensei duas vezes Mandei ele ir pra Puxa Ponte que partiu E entrei com o pedido De separação Aquela Quando não há acordo Nesse tempo Primeiro separava Depois dois anos Divorciava É porque Existe um termo Pra essa separação Que é se a gente falar Dá problema aqui Entendi Enfim, depois de dois anos De separação Finalmente ocorreu a reunião E nela aproveitei E fiz um pedido Ao Juju O Juju Sabe quem é o Juju, né Aquele que decide Aquele bate-martelo Como de fato Como de fato Já estávamos separados Já estávamos separados Há dois anos Falando Falando A gente é um ponto Fora da curva Né amor Quer contar sua história Manda sua história Pra esse e-mail aqui Tá bom Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau